Olá, pessoal do Língua Solta, eu sou o professor Fábio Kiefer e nosso papo aqui é Língua Portuguesa. Você confunde mal com U e mal com L? Simples, mal com U, adjetivo, está para bom, assim como mal com L, advérbio, está para bem. Exemplos, acordei com um mau jeito no pescoço, um bom jeito no pescoço, fulano está de mal com a vida, mal com L, fulano está de bem com a vida, é só substituir, simples assim, rápido e rasteiro. Fique ligado aqui, você vai aprender mais. Um abraço!